Senhoras e Dentro da sua cabeça Não se esqueça Pode ficar à vontade Seu estilo de vida é tão louco Mas o meu é também Seu tempo de vida é tão pouco Vai levar tudo além do além Senhoras e Anjos da asa vermelha Não tem pareia Pode voar à vontade Debaixo da capa da noite Vai reaparecer Donzelas esperam a noite Quem vai dar a elas muito prazer Senhoras e Contado nesse cavale Não me abalo Com nada que aconteça Descarrou algum segredo Que não era prazer Depois quebrou algum breguet E não há mais nada para fazer Eu quero ver Quero saber como foi Quero poder Quero saber como é Quero saber como é Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri